Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre esse óculos que eu estou usando. Eu estou com 42 anos e faz dois anos que eu comecei com a presbiopia. E nesses dois anos eu venho testando várias lentes. Primeiro eu comecei com lentes com potencialização para perto, que me ajudaria na minha presbiopia, que é a minha principal dificuldade para perto. Mas eu cheguei à conclusão que a minha melhor opção ainda seria o próprio multifocal convencional para usar no dia a dia. E nesses vários testes eu cheguei nessa melhor configuração que eu tenho para me trabalhar no dia a dia aqui na ótica. Eu tenho uma lente que é chamada Pro-Life Individual Premium. Ela é feita pela Roya Lux, ela é no material Trivex, que é super leve e resistente, e com o tratamento Blue Control, que é para controles e raios azul, porque eu fico muito tempo na frente da tela do computador. A Pro-Life é uma lente desenvolvida pela Roya e uma marca própria da Ótica Curitiba registrada pela Ótica Curitiba. Ela vem com as iniciais gravadas em laser na lente, comprovando a originalidade dela com a descrição PL e com OC de Ótica Curitiba, e mais a adição que tem na arma na lente. Todas as lentes vêm com lentes anti-reflexo, dentro que se enquadram dentro do quadro de lentes da Roya Lux. Eu poderia ter escolhido outro tratamento anti-reflexo, mas acabei escolhendo esse aqui, o Blue Control. Essa lente tem até 3 anos de garantia anti-risco, e ela tem uma grande particularidade, que é uma lente digital e asférica. Uma das poucas empresas que fabricam uma lente asférica e digital é a Roya Lux. E com isso, com a diferença que eu provei da lente asférica e digital, foi que eu não tive a sensação dos cantos caídos, quer dizer, eu tive um controle perfeito das paralelas. E isso que me fornece é somente as lentes asféricas digitais. Por isso eu uso e comprovo e falo para vocês, é uma lente fantástica e o custo-benefício de uso dela é melhor ainda. Se você é pré-smica, tem dificuldade para chegar para perto, tem dificuldade sobre lentes multifocais, venha até a Ótica Curitiba e nos procure que nós vamos te orientar e achar a melhor solução para você. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico do Ótica Curitiba, e não coloco à disposição de tirar qualquer dúvida de você sobre lentes multifocais. Nós estamos em dois endereços em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul, 928, esquina Ava Carlos de Carvalho, e no Calçadão da Brasil, ao lado da Riachuelo. Grande abraço e até mais!